Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje postaremos a cifra melódica da canção O Diamante Cor de Rosa na versão do Roberto Carlos e esse foi um pedido patrocinado pelo Fábio Silva. Então se você quiser a sua cifra melódica mais rapidamente é só você pedir lá em joanir.com.br. Pode pedir tanto em vídeo como esse aqui ou apenas em PDF que eu posto no seu e-mail. Então é só acessar joanir.com.br. Vamos lá para a música. Ela está num tom fácil mas de vez em quando aparecem notas alteradas. Então vai aparecer um Fá sustenido, fácil de fazer vai aparecer um Lá bemol também e um Si bemol. Então se você tiver dúvidas de como fazer qualquer uma dessas notas você pode acessar o card que está aparecendo aqui joanir.com.br se sua flota doce for barroca ou joanir.com.br se sua flota for germânica. Para ver isso basta ver aqui atrás dela se tem um B ou um G. E lá no final ela tem duas partes que as notas estão muito agudas então se você quiser você pode fazer no grave. Eu nem faço assim. Então vamos lá. O diamante cor-de-rosa de Roberto Carlos O diamante cor-de-rosa de Roberto Carlos O diamante cor-de-rosa de Roberto Carlos Amém. 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 E este é o vídeo de hoje. Se você é novo aqui no canal. Se inscreva. Pois postamos vídeos quase todos os dias. Às 19 horas. Até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto